Como que a gente começou a enxergar os lutadores? Eu que faço as visitas, eu que faço o fechamento com as empresas, convênios. E eu fui começar a indicar, procurar os médicos, de todos os especialistas. Na primeira vez que eu fui, não fui bem recebido. Na segunda foi pior. Na terceira o cara pediu mil coisas para indicar a farmácia. E como eu já comecei a fazer, já fazia um esporte para me movimentar, mais por saúde mesmo. E eu conheci um lutador que era até do mundo do MMA. E a partir disso daí, eu comecei a dar o produto para ele, apoiar ele nos treinamentos. E ele começou a ganhar tudo. A partir de agora, não começou a perder mais. E eu vi que a recuperação do medicamento, as recuperações estavam melhores. Porque a diferença de drogarias com farmácia de manipulação, que são a matéria-prima própria. Não tem de passar em outras indústrias. E começamos a fazer mais receptores de testosterona, aminoácidos, tudo em cápsula, em pó. E a gente foi melhorando os TPC dos atletas. Os atletas foram crescendo, crescendo. E peguei um, peguei outro. E fomos também nas academias, que eles davam aula. Então, quando um professor está dando uma aula e está vendo os alunos, eles vão, vai indicando. Eu dava o dele e os próprios alunos começavam a comprar. E foi a partir daí que começou. Hoje eu tenho o quê? Eu deve ter uns 20 lutadores. Tem uns que já é contrato fechado. Tem outros que é só apoio mesmo. Vim conhecer o Futuri, quando eu vi aquele Futuri pelo aplicativo, que agora é pela mídia. Tudo a gente faz pelo celular. Você pode estar em qualquer lugar que você abaixou o aplicativo, então já fica mais fácil. E eu fui vendo ali uma visão. Então, foi onde eu procurei até foi o Diogo, que é do comercial. Me recebeu muito bem. A gente foi conversando, foi ajustando. E as coisas foram acontecendo. Teve um outro lutador meu que lutou no sétimo edição, que foi o Carrasco. Ganhou, nocanteou. Está precisando voltar de novo. Viu, Diogo? Já vou até avisar o Diogo aí. E eu fui vendo aquela visão, para mim, depois, também, futuramente, apresentar a minha empresa no mundo do MMA. E eu quero é somar nesse mundo do MMA. Eu não quero ganhar de ninguém. Eu quero só ganhar o meu. Cada um ganha o seu. E eu quero é somar. E é isso aí.